Esse cachorro pode machucar esse bebê? Muita! Mas muita gente mesmo tem me mandado esse vídeo pedindo pra eu comentar. Mas eu prefiro falar sobre os comentários, tá bom? Dá pra ver que esse vídeo é uma coletânea de melhores momentos e que os pais não entendem muito de linguagem e comunicação dos cães, né? Mas vamos lá! Alguém comentou que o cachorro estava sofrendo e essa outra pessoa respondeu com rótulos Comportamento típico da raça. Pelo jeito, você não tem noção. Outra pessoa disse Foda-se a criança. Olha o nível de pensamento dessa mulher. A culpa é da criança, então? Esse outro escreveu pra mãe do bebê Por que você deixa a praga desse cachorro perto da criança? E aí, começa um show de suposições. A menina empurrou o cachorro, mas o cachorro volta. Não tá estressado. Nada disso. O cão poderia fugir dela e não faz. Esse cão é um pestinho mesmo. A gente tem ainda É vários sinais que gosta de ficar perto. A criança afasta ele e ele volta. Uma outra pessoa disse Eu venderia esse cão imediatamente. Sério? Se for pra sair dessa situação, seria melhor mesmo. Essa daqui disse Que amor! Foi curtido pela mãe da criança, reforçando positivamente o post. Além dessa que disse Ele ama ela. Só é ciúmes. Ciúmes de quê? A verdade é que realmente esse cachorro está tendo uma imensa inibição de mordida. Mas pode sim, em algum momento, não conseguir se segurar e machucar essa criança. Os pais até supervisionam, mas por não entenderem os sinais de comunicação, acham bonitinho, mesmo quando a própria criança mostra dor. O cachorro não se afasta, talvez por não ter opção. A gente tem fragmentos das interações, é difícil dizer. Mas a única certeza é de que esse cachorro realmente está em sofrimento. E são vídeos assim que viralizam e ganham milhões de views. Estigmatizando ainda mais os sentimentos e comportamentos dos cães. E você? O que pensa sobre isso?